Fala moçada, tudo bem? Muito obrigado por mais uma vez vocês estarem junto com a gente aqui na Coluna Drone Muito obrigado pela sua presença, você que ainda não conhece aqui o nosso canal, seja muito bem-vindo Aproveita e se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Drone Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês E hoje pessoal, mais uma vez, estou trazendo pra vocês uma dica bem legal Já é uma tradição aqui da Coluna Drone Que é a Black Friday da Banggood, a nossa parceira, a loja parceira aqui da Coluna Drone Aproveitando aí que está chegando o final de ano, bem legal pra gente poder fazer as nossas compras Comprar presentes, brinquedos, coisas pra nós mesmos, pessoal, que a gente usa aí no dia a dia Lembrando que a Banggood é uma loja gigantesca lá na China, não é? Diferentemente, eu gosto muito da Banggood, porque diferentemente que uma AliExpress, por exemplo Que é bem semelhante ao Mercado Livre, ou seja, são várias lojas, vários vendedores dentro Usando a plataforma, né? No caso da Banggood, não A Banggood é uma loja É uma loja como se fosse, por exemplo, uma Americanas Como se fosse uma Casas Bahia Enfim, né? Uma Havan da vida, né? Só que você pode fazer essa compra, né? Fazer essa importação diretamente Através aqui do nosso link Que nós vamos disponibilizar pra vocês É uma loja bastante conhecida São mais de 14 anos aí Já no mercado E há mais de 3 anos aí de parceria com a Coluna Drone, tá certo? Pra essa Black Friday, pessoal Eles prepararam aqui várias promoções pra vocês, tá bom? Eu já vou mostrar aqui pra vocês As principais promoções que tem disponibilizado A Banggood disponibilizou aqui pra nós Na Black Friday 2021, tá bom? Lembrando que essa Black Friday aqui, moçada Ela vai até o dia 28, tá bom? Então, vale a pena você aproveitar E correr agora mesmo pra você comprar Lembrando também Que tá valendo também Já já vou mostrar pra vocês Que a Banggood tá parcelando em até 6 vezes sem juros Em diversos produtos Que já já vou mostrar pra vocês Tá bom? Bom, pessoal Mais uma vez Como já é tradição aqui da Banggood Disponibilizam aqui pra gente Excelentes produtos aqui Muito variados Produtos aí pra você que gosta de hobbies de drones Ou então pra você que tá precisando De alguns produtos eletrônicos Celulares Enfim Itens pra computador Gente, é muita coisa Olha que legal essa promoção aqui, pessoal Mesmo o dólar Tão caro como a gente tá vendo aí O novo FIM X8 2022 É a versão novíssima É lançada há pouquíssimo tempo Por esse preço Super bacana E lembrando também Que você consegue pegar Aqui esse cupom Tá bom? Basta você clicar em Gare aqui, né? E aí você consegue Essa promoção Saindo a 2,344 Bem bacana Tá bom? Eu vou garantir Muitas coisas aqui Usando aqui Os cupons Disponibilizados aqui Na Banggood.com Tá bom? Eu lembro vocês Desde já Enquanto eu tô falando aqui Que você Use, pessoal Quando vocês forem comprar Qualquer coisa Aqui na Banggood Use o cupom Que está disponível Ou melhor Use o O nosso link O primeiro link Que vocês vão ver Aqui na descrição do vídeo Ou então nos comentários Que eu vou deixar Eu vou deixar em destaque É o É um link Oficial aqui Que a Banggood Fez pra gente Aqui da coluna Drone Tá bom? Olha só que legal Pessoal O novo Hubs O Hubs Zine Mini Pro Pessoal Novíssimo Por esse preço aqui Você não encontra Em nenhum outro lugar Tudo bem Você gosta de DJI Olha aqui Pessoal O DJI Mavic Mini 2 Chega até 10km Esse drone Filme 4K Gimbal Mecânico Enfim Pessoal Super descontão E ainda com 18% Off 18% de desconto Por esse preço aqui Você não encontra Um produto Dessa qualidade Por um preço tão bacana Tem aqui O Mavic Air 2S Enfim pessoal Tem Ah O Yashini X5 Que a gente mostrou Aqui na coluna drone Olha o preço Que bacana Esse drone aqui O Yashini X5 Chega até 1km De distância Enfim pessoal São produtos Muito Muito legais Bom Eu lembro vocês Tá pessoal Que você também Aí pode fazer É bem legal Você fazer assim As suas compras Que você tá precisando Por exemplo Inclusive eu sempre falo Pro pessoal Vai chegando Nessa época De Black Friday Essas coisas assim Aproveita Pra vocês Pra vocês comprarem Peças Pra repor Peças Como por exemplo Você precisa De um receptor Você precisa De um rádio Olha esse Esse Flysky Aqui O novo Flysky I6X Por exemplo É um rádio De 10 canais Por 386 reais Pessoal Realmente O preço Está campeão Lembro Mais uma vez Tá pessoal Rádio É sempre bom Você ter 2 3 Aí Porque sempre Dá algum probleminha Alguma coisa assim Conforme vai passando Os anos É bom você Sempre ter Um segundo produto Um 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 estoque Pra você Sempre utilizar Pra você Não ficar sem voar Tá bom Esse Beta FPV Setos aqui Pessoal Esse setup inteiro Composto de rádio Drone E O próprio óculos FPV FPV real Pessoal FPV raiz Mesmo Por 984 Você pode utilizar O seu óculos Com outros produtos Também Outros drones Enfim Muito legal Tá bom Controladora Pra você Fazer As suas montagens Dos seus drones Racer Flysky QX7 Nós temos Inúmeros reviews Aqui Desse rádio Aqui Fantástico Bateria Pessoal Bateria Pra o seu Filme X8 Lembrando Tá pessoal E essa bateria Vale tanto Pro filme X8 2018 E pro 2018 Até o 2022 É a mesma Bateria Tá bom Você pode Também Por esse Precinho Aqui Pessoal Vale Muito A pena Certo Enfim Pessoal É muita Coisa Que você Pode aproveitar Lembrando Tá chegando Aí o final De ano Você tá Precisando Por exemplo Quer comprar Aqui um kit Pra você Fazer sua Live Você fazer Seu podcast Olha aqui Os produtos Aqui Pra você Fazer Montar Aí o seu Home Studio Aí Também Enfim Pessoal Muito Legal Tem Olha Tudo isso Aqui Que eu tô Mostrando Pra vocês Tá participando Aqui Da Black Friday 2021 Olha a China E010 Pessoal Foi um dos primeiros Drones que eu comprei Por R$87 Excelente equipamento Pra você Comprar De quantidade Vender Pessoal Você pode Revender Esses drones Aqui Você consegue Um bom Dinheirinho Com ele Ou então Você pode Comprar Também Pra você Dar de Presente Chega Chega De dar Roupas Pra criançada No final De ano Chegando Natal Ano novo E etc Tá bom Olha só Pras meninas Aqui também Enfim Pessoal É muita Coisa Legal Que a gente Tem aqui Disponível Na Banggood.com Certo Bom Além Desses Produtos Aqui Que eu Tô Mostrando Lembrando Mais uma Vez Eu vou Deixar O link O primeiro Link Aqui na Descrição Pra você Poder Comprar Eu peço A gentileza Por favor Pessoal De vocês Comprarem Utilizando O nosso Link Que é O link Oficial Criado Pela Própria Banggood Pra gente Aqui Da Coluna Drone Então É a Certeza Coisa De séria Lembrando Mais uma Vez 90% Das coisas Que vocês Vêem Aqui na Coluna Drone Pessoal São Produtos Que a Gente Que eu Recebo Lá da Banggood Então Drones Por exemplo Custa 3, 4, 5 mil Reais Chega Bonitinho Pra você Também Fazer O uso Do seu Produto E ficar Muito Felizão Produtos Também Pra Seu Carro Pra você Incrementar Seu Carro Enfim Muita Coisa Pessoal É Muita Coisa Bacana Por preço Excelente AirDots Também Tem AirDots Pra você Fazer Suas Caminhadas Assim Ou AirDots 2 Por exemplo Um precinho Campeão Pessoal Vale Realmente Muito A pena Você Estar Conferindo Esses Preços Comprando Utilizando O nosso Cupom Tá Pessoal Vamos Ajudar A Coluna Drone A Cada Vez Mais Ter Relevância Lá Na Banggood Também Certo Bom Seis Vezes Sem Juros Pessoal A Frete Tá Ocorrendo O Dia 26 Do Dia 24 Até Dia 27 Seis Vezes Sem Juros E Frete Grátis Tá Pra Todos Esses Produtos Aqui Que Eu Vou Mostrar Pra Vocês Tá Bom Então Ó E Até O Dia 28 Nos Produtos Dessa Parte Tá Então Até O Dia 27 Seis Vezes Sem Juros E Um Dia Após Até O Dia Para Todo O Brasil Certo Então Ó De repente Aí Você Tá Precisando De Algum Produto Tá Precisando De Um Celular Quer Dar Um Celular De Presente De Final De Ano Quer Dar Um Celular Pra Molecada Poder Brincar Fazer Seus Jogos Etc Pra Não Ficar Mais Pegando Seu Celular Escondido Pra Poder Jogar Dá Um Celular Pra Eles Aproveita A Oportunidade Eu Pra Você Comprar Qualquer Coisa Aqui Na Banggood Você Não Precisa De Cartão De Crédito Internacional Você Não Precisa É É Você Pode Usar O Seu Próprio Cartão De Crédito Tá Na Certeira Tá Certo Em Você Pode Sim Utilizar Também Pagar Via Boleto Bancário Igual Você Paga Uma Conta Uma Conta Igual Você Paga Por Exemplo Uma Internet Alguma Coisa Assim Bom Aliás Pessoal Eu Mostro Aqui Pra Vocês Também Vocês Não Tem Muita Prática É A Primeira Vez Que Vocês Vão Comprar Diretamente Importar Diretamente Da China Entra Aqui No Nosso Canal Na Coluna Drone Você Vai Entrar Direto Aqui Na Você Já Pode Vir Aqui Escrever Aqui No Campo Pesquisar Você Coloca Aqui Como Comprar Como Comprar E Dar Um Search Uma Busca E Aí Você Vai Ver Vários Vídeos Nossos Aqui Ensinando Como Comprar Seus Produtos Também Lá Na Bancur Beleza Então Olha Pessoal Vale Muito A Pena Você A A Black Friday 2021 E Também As Compras Em Até Seis Vezes Sem Juros Tá Bom Quer Comprar Por Exemplo O Seu Filme X8 Mini Então Em Até Seis Vezes Juros Aproveita Para Você Esse Produto Também É O Nosso Sonho De Consumo De Muita Gente Tem O Desejo De Ter Um Drone Bacana Para Fazer Fotos Bem Legais Que É A Oportunidade Agora Tá Bom Beleza Então Moçada Eu Vou Ficando Por Aqui Pessoal Lembro Mais Uma Vez Por Favor Primeiro Se Inscreva Aqui Na Coluna Drone Segundo Curte Nosso Vídeo Pega Esse Vídeo Aqui Pessoal Você Que Sabe Manda No Grupo Da Família Manda Para Um Amigo Seu Que Está Interessado Em Comprar Alguma Coisa Com Preço Mais Barato Bom Ou Então Você Também Que Está Querendo Comprar Para Você Mesmo Use Os Nossos Links Aqui Que Estão Na Descrição Aqui Embaixo Certo Você Vai Estar Ajudando Bastante A Coluna Drone Para Poder A Incentivar A Vez Mais E Mais Produtos E Aumentar Nossa Visibilidade Também Lá Na Loja Para Que Eles Possam Cada Vez Mais Disponibilizar Produtos Qualidade Preço Baixo Igual A 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 Manda Tem Vídeo No Para Vocês A 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